Pessoal, canal Verdão 12, vamos para as notícias de hoje. Antes inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Palmeiras. Neste sábado, o Verdão usou reservas em sua terceira partida oficial na temporada e empatou com o São Bernardo por 1x1, em São Bernardo do Campo, pelo Paulistão. Em jogo com participação do VAR, São Bernardo e Palmeiras empataram em 1x1 neste sábado, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Verdão teve oportunidade de abrir o placar na primeira etapa, mas Rafael Navarro despediçou cobrança de pênalti, Alex Alves fez boa defesa. No fim da primeira etapa, Davó ganhou de Renan e achou Silvinho livre na área para completar e abrir o placar. O Verdão buscou a igualdade na segunda etapa após auxílio do árbitro de vídeo, que viu falta em Rafael Navarro dentro da área. Desta vez, Wesley converteu para o time palmeirense e fechou o placar. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico português avaliou de forma positiva o desempenho da equipe no início do duelo e minimizou a falta de entrosamento por conta da escalação de um time alternativo. Não teve falta de entrosamento, nós treinamos juntos todos os dias, tem uma visão diferente, é verdade que jogamos os dois primeiros jogos com um time. A intensidade, o calendário de jogos nos obriga a trocar. Nós acreditamos no elenco que temos, que estão a nosso dispor, acreditamos nos 27 jogadores, em toda a estrutura e equipe técnica para escolher o elenco deste ano, portanto, eu acho que os primeiros 30 minutos foram muito bons, tivemos oportunidade de fazer gols, tivemos um pênalti. Analisou o comandante.Pede seriedade aos mais jovens Os mais jovens podem perceber que tem que haver cada vez menos brincadeira e cada vez mais seriedade, e perceberem que em todos os jogos estamos a ser avaliados. Gostei, gostei da atitude, em um campo difícil de se jogar. Adversário em bloco baixo. Os jogadores estiveram e foi a partir desse pênalti que Abel acredita que o jogo tenha mudado completamente. Rafael Navarro acabou desperdiçando a cobrança que poderia ter ratificado o bom desempenho em campo e colocado o time em vantagem no placar. Isso levou o conjunto a sofrer um abalo mental e ter uma queda. Bem, gostou? Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo!